Eu consigo comer com 20 reais nos girafas. Vamos entrar na fila e ver. E com 20 reais você consegue comer este prato daqui, que tem a versão com calabresa e também com steak, que é uma carne mais... aquela carne que a gente conhece. Eu pedi também, gente, um churrasquito. Esse daqui é uma tábua com carne, frango, linguiça e barata frita. E também vem dois pratos, que é pra duas pessoas. O famoso estrogonofe nos girafas. Agora, se eu gostei, o que vale a pena? Tá no canal.